A voz cega desenha no chão Nosso coração para a velha velha 90, 91, 91, 93, 92, 93, baile, 24, baile, 25, baile, 25, baile, 25, baile, 25, baile, 25, baile, 26, baile, 25, baile, 25, baile O amor não é O amor não é O amor não é Não agir O amor só quer Sempre surpreender E fazer feliz A voz cego Cante a sensação de uma nova Cante a mão no meu E você só vê Que a alegria se não vai o poder Já é top com a nossa casa Já é top com a nossa casa Tem que beijar Tem que beijar Tem que beijar Tem que beijar Ele tem que beijar Tem que ficar onde fechar. Vai para o lado. Tem que beijar! Beija! Boa noite! Boa noite!